Bom, estamos aqui, mais uma dica do Elói Oliveira. E hoje, o que você vai falar pra gente? Ah, o universo meninos, né? Coitados. Eu também gosto de fazer. Lógico. E eu adoro, primeiro que eu gosto muito de criança, né? Então me identifico muito com essa coisa da liberdade que eles possam estar exercendo também da sua própria casa. Então aqui a gente trouxe o azul marinho, que é aquela coisa que a gente gosta muito, né? Tanto pras paredes e fizemos um mobiliário bem contemporâneo, bem masculino. Então as linhas são bem retas, com madeira natural. E toda a parte de enxoval que veste a cama, também pra uma estamparia que não define época. Então é uma criança aí que pode ter 5 anos, 10 anos, 12, 15 anos. E ele não cai naquela coisa da sua identidade que vai comprometer lá na frente, né? Então esse mobiliário bem contemporâneo, que traz linhas retas, é completamente diferente quando a gente fala um pouco do universo feminino, que traz aquele rococó, aquelas linhas mais clássicas. Pra identidade masculina, você vê que os móveis são bem funcionais, linha reta, sem puxador, tudo trabalhado realmente na madeira e na cor. Então a cor também pode ter uma variação. A gente fez o cinza com o marinho, mas poderia ser branco, poderia ser um verde ou até o próprio azul. Então são produtos que de repente, nessa coisa da marcenaria, a mescla entre madeira e cor é bem interessante. Muito legal, ficou lindo o quarto. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.